Qual é a da Velma? Conhece a Velma original. O que que é isso aqui? Tá, essa é a Velma da série nova tenebrosa da HBO, ok? Tá tendo flashbacks da Velma verdadeira? Quer dizer, ela é a Velma verdadeira, tecnicamente, né? Ah não, mas é a original. Uh, está algo errado? Sim, você não parece muito bom. Eu preciso de um pouco de água! Sabe o que é muito doido? Essa série nova da Velma, que é muito ruim, ela é escrita e protagonizada pela Mindy do The Office, velho. Bizarro. Ok. Que isso, Fredão? Ô, pera, ela morreu também? É por... Ela tá no... Ela tá no inferno, por isso que essa série é tão ruim. Não, não foi ele. Ele não teria sido capaz de fazer uma coisa dessas. Eu amo você. Você sabe isso, certo? Eu amo todos vocês. Mas eu não entendo. Por que você continua lembrando? Aaaaaah... Nós vamos ver muitos misterios juntos. Ok, ok. Foi simples. divertido. Mas você começou a complicar coisas. Você sabe, eu nunca realmente pensava disso antes. Mas... Nossa, por que ela falou isso? Isso é uma pergunta que você não faz. Você não fala. Você não fala essa... Você não faz essa pergunta, mano. Você só aceita. Você só aceita. Você não devia ter perguntado. Tadinho. Tadinho. Nossa. Vocês não deviam ter perguntado isso. Esse aqui é a melhor era do Scooby-Doo de todas. Essa era aqui. É a mais zica. Vai ter o live action? Não teve o live action. I just want what we once had. Yet, each time, my capture less of your essence. This being my most flawed world yet. Flawed? But we're meta now! Ugh. Never the matter. I'll get it right. Next time. Please don't run. I don't like to chase. O que é isso? Pô, bem legal esse curta. Muito bem feitinho. Bem legal a ideia. Esse filme me trouxe ainda mais a minha vontade que eu sempre falo. Meu maior sonho é ver uma equipe de ordem paranormal do Scooby-Doo. Não tem nada mais maneiro. Não tem nada mais legal do que uma equipe de ordem de Scooby-Doo. Muito zica. Muito zica. O Fredão combatente com uma 12. A Velma especialista. Daphne ocultista. Porra! Zica. Zica demais. Que campanha que seria. Que missão da hora que seria. Que temporada. Que temporada. Bom curta. Bom curta. Gostei. E aí